Essa catástrofe climática jamais vista na história do Rio Grande do Sul deixa evidente a urgência, a carência de planos preventivos para as mudanças no tempo que estamos observando em todo o globo, não é só no Brasil. O governo federal declarou estado de calamidade pública para 336 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Gente, é praticamente 70% dos municípios do estado afetados pelas enchentes. Os prejuízos para a agricultura ainda não foram calculados, a Elisa mostrou bastante isso, mostrou bastante para a gente o cenário, mas cerca, para vocês terem uma ideia, de 40% da captação de leite já foi interrompida no estado, segundo a estimativa da Associação dos Criadores de Gado Holandês e do Rio Grande do Sul e também do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados. Áreas de soja, de arroz, como a gente observou, ainda estão esperando a água baixar para avaliar a dimensão dos prejuízos. Quem traz as informações da previsão do tempo para a gente hoje é a jornalista da Climatempo, Luisa Cardoso Costa. Boa tarde, Luisa. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que acompanham o Mercado e Companhia. A situação no Rio Grande do Sul é muito delicada e triste. Os volumes acumulados foram extremamente expressivos desde o início de maio e já ultrapassaram a média climatológica em vários municípios. O que ocorre é que uma grande área de alta pressão inibe a entrada de ar frio sobre as áreas do sudeste, o centro-oeste. Então, as frentes frias que se deslocam ficam estacionárias sobre o Rio Grande do Sul. A região de Soledade, por exemplo, teve 498 milímetros de chuva desde o início de maio e a média para a cidade é de 153 milímetros ao longo do mês. Ou seja, já choveu mais de dois meses, por exemplo, de chuva em apenas cinco dias. Além disso, teremos condição para chuva hoje em áreas do centro-sul, do Rio Grande do Sul, pancadas que devem acontecer com moderada forte intensidade, mas especialmente no extremo sul gaúcho é que a chuva continua forte. A região do centro-norte ainda segue sem chuva até o fim do dia de hoje. Boa parte do centro-oeste, sudeste e o Mato-Opiba também com muito sol. Então, os produtores agora no período da tarde podem aproveitar para avançar com a colheita da soja, do milho, do feijão e também do arroz nas áreas mais centrais do país. Mas, além disso, o alerta de temporais para as áreas do norte continua. A região da costa leste e do nordeste também devem ter este potencial. e as áreas da metade sul do Rio Grande do Sul. Chuva que acontece de maneira extremamente expressiva, nas áreas que estão em azul escuro, principalmente. E a região em roxo, o alerta também fica para a ventania. Além disso, ao longo desta semana, podemos esperar uma nova frente fria que vai se deslocar em áreas do Rio Grande do Sul na quarta-feira, ajudando a espalhar a chuva de novo sobre o estado. Então, nesta segunda, o centro-norte fica sem chuva. Amanhã, terça-feira também, mas a partir da quarta, a região do norte do Rio Grande do Sul vai voltar a receber chuva forte. Volumes que devem trazer novos transtornos. O solo já está saturado e qualquer pancada que chegue agora traz esses novos problemas para a região. Especialmente o centro-sul é que deve ter mais de 200 milímetros nesses próximos cinco dias. Enquanto o centro-oeste, o sudeste e o Mato Piba seguem secos, para o manejo agrícola é uma ótima notícia. Porém, para o milho segunda safra, que está em campo, se desenvolvendo, não é uma notícia tão boa. Ainda, o solo fica seco, as temperaturas acima da média para o período. Então, a atenção é redobrada, não só para o milho segunda safra, mas também para os produtores de hortaliças e frutas, porque são cultivos mais sensíveis para esses eventos extremos que estão acontecendo. No norte do país, pancadas de chuva continuam ainda de maneira irregular, mas com volumes acumulados devem ser elevados entre Roraima, o norte do Pará e o Amapá. E na próxima semana, entre os dias, ainda que devem ocorrer ali, pelo menos entre 12 e 16 de maio, a chuva continua persistente sobre o Rio Grande do Sul, mas agora em áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e também do litoral sul de Santa Catarina. Então, a chuva não para no Rio Grande do Sul, ela apenas diminui um pouco de volume acumulado, tanto nesta semana como nesta próxima. No norte, pancadas continuam, enquanto centro-oeste, Mato Piba e sudeste, além do Paraná, seguem secos. Então, produtividade de gado leiteiro precisa estar em atenção, porque a onda de calor continua até pelo menos o dia 10 de maio. Então, este tempo seco, com altíssimas temperaturas, chama a atenção ao bem-estar animal. Não queremos redução de peso do gado, então, muita atenção à hidratação destes animais. Tanto o gado de corte como o gado leiteiro pode ter prejuízos em função dessas temperaturas 5 graus acima da média para o período, pelo menos nas áreas que estão em vermelho no mapa. E a umidade relativa do ar também fica afetada com estas condições. Podem ficar abaixo dos 30% em áreas de encontro dos três estados. Então, o grande destaque da previsão para esses próximos dias, em primeiro lugar, é o Rio Grande do Sul com essa chuvarada, principalmente na quarta, que retorna essa chuva, enquanto o centro-oeste e o sudeste permanecem secos, com um ar muito seco e temperatura bastante elevada. Então, vamos lá.